Música Fala galera, TonyGamesBR na área, tudo bem com vocês, rapaziada? Estamos de volta aqui com uma Master League com a equipe do Milan Queria pedir pra vocês deixarem o like, vamos tentar bater a meta de mil likes aqui, cara O like não toma nem 5 segundos do seu tempo, deixa o like que ajuda pra caramba no canal O YouTube só tá recomendando os vídeos com bastante likes Porque se o YouTube entende, se você não tá deixando o like, ele entende que você não gosta do canal Ele não manda notificação, o YouTube tá difícil, cara, o YouTube tá difícil Vamos pra próxima partida aqui do Milan, na Master League contra o time do Torino No último episódio, a Juventus finalmente perdeu o primeiro jogo E a gente diminuiu a diferença de 13 pra 10 pontos de diferença Vamos dar uma olhada aqui como é que tá, rapaziada O Saliano Gluto tá a cacetinha pra baixo, vai começar o Dele ali Os nossos dois zagueiros estão com a caceta pra baixo Então vai começar o Musáquio e também vai começar o Romagnoli, beleza? Nossa, tem um monte de gente com a caceta pra baixo, cara O Insigne tá com a caceta pra baixo Vai começar o Borini Cadê aqui? O Belerim também tá com a cacetinha pra baixo Vai sair, vai entrar o Andréa Conte Acho que o time tá bom O Donoruma tá um pouco cansado, vou dar chance pro Dragobis que começar, beleza? Vamos dar uma olhada nos uniformes Acho que vou colocar Torino pra jogar com o amarelinho, hein? Tudo pronto pro começo da partida? Bora pro jogo Estamos aqui no San Siro Torcida mais uma vez apoiando a equipe do Milan A torcida ainda acredita no título Conseguimos diminuir de 3 pra 10 pontos A diferença pra Juventus O ataque tá jogando muito bem Chegou muitos reforços nesse meio de ano Na janela do meio do ano E vamos pra cima do Torino Que é um time difícil, um time bom É o ex-time do Andréa Belotti Vai jogar contra o seu ex-time, hein, Belotti? Quero ver só, mostrar futebol, irmão Bora pro jogo Que passe lindo aqui na frente pro Sussu, hein? Ó o Sussu lá Meteu lá no segundo Pau, Andréa Silva! Conseguiu cabecear ainda Mais um goleirão E Caso pegou Belotti taca a bola aqui na frente O camisa 7 Cruzou lá na área Pro Andréa Silva Vai sobrar pro dele ali Vai dele ali Tenta passar ali Bateu! Gol! Borini! O camisa 30 Faz 1x0 pra equipe do Milan Em cima do Torino Borini já deixa o dele Vamos lá Só passando a bola Recebeu sozinho Ah, Borini demorou demais pra chutar Tentou parar Bater de esquerda Aí não dá, né? Olha, vai estar sozinho ali Andréa Silva, rapaz Português matador Gol! Português matador Tirou até uma Celso ali, rapaz Aí você viu? Olha lá Tamala e Andréa Silva Que é isso, hein? Tirou até a Celso, menino Camisa 9 Recebeu um belo passe do Belotti Se liga na jogada, ó Casimiro começou tudo Belotti recebeu Bateu de primeira Andréa Silva entrou Bateu no ângulo Matador o português Lá vem o Torino Passou aqui no canto O cara aí O cara driblou Olha o Dragovis Que caralho, cara! Esse cara pega demais No gol, meu irmão Foi o Nasrich Que chutou a bola Se liga Na defesa do Dragovis Cara Se liga Nossa, o cara pega muito Meu Deus do céu Meu Deus Torino vai bater Escanteio lá na área Cruzou Tira a bola daí Tira a bola daí Dragovis Cara, esse moleque Pega demais Aliás, me falaram Até que não é Dragovis Que fala É Dragaus Que Dragovis Coloca aqui nos comentários Como é que pronuncia o nome dele Mais um cruzamento Do Torino Aqui, ó Torino tá querendo Diminuir o placar Ainda no primeiro tempo Borini Tava lá pra afastar Mas a bola ainda tá com eles Passou aqui atrás Pra dar pênalti Ah, maluco Quando eu apertei o botão Do carrinho ali Eu sabia que ia dar bosta Já, viu Pênalti do Milan Pênalti do Milan Não adianta reclamar não, galera Foi no carrinho Não tinha o que fazer não Foi no Nasri Casimiro ali Irmão Que é isso, hein Chegou Arrebentando ali o Nasri Vamos lá, Nasri Aqui tem Dragovis Irmão Bateu o Dragovis Nossa Senhora Dragowski Dragowski Sei lá como é que fala O cara Pega demais Meu irmão Que que é isso, cara Que que é isso Eu não tenho palavra Pra descrever esse goleiro Meu Deus do céu Vamos pro segundo tempo No final do primeiro tempo A gente tomou Um perrengue Do Torino Os caras até com um pênalti Mas o Dragowski Aqui pegou demais Nossa Vai português Matadora Precisa ter entrado ali no canto Mas a bola tá com o Borini Tá dando certo ainda Cruzou lá na área Bateu Dele ali Nossa O cara passou no peito do Belote E agora sobrou aqui com o André Silva Português matador Passou pra Belote Voltou português Bateu Defesaça Tentamos trabalhar aí na cagada deles Ó Belote roubou a bola Depois eles passaram errado ainda Daí foi só no tic-tac E quase que o português fez o dele Cara Passa de calcanhar do Belote Belote e o André Silva Estão jogando demais Quem vai bater o escanteio Aqui é o Susso Camisa 8 Meteu lá na área Vai sobrar Aqui bateu Gol Casemiro O Susso bateu o escanteio A bola foi sobrando Casemiro só escorou pra dentro 3x0 em cima do Torino Lá vem o Torino Lá vem o Torino aqui no contra-ataque Ixi Aí o cara vai entrar sozinho O cara vai entrar sozinho Bateu Dragowski Português Português matador Colocar O Bonaventura Pra jogar um pouquinho Torino Tá vindo aqui com o Nasri Camisa 7 Boa Deu falta Cara Para com isso Onde que isso é falta Ó Vai comer Também comeu Pau Pau tá comendo solto Ali rapaz Também ficou inventando Falta Ó O Nasri Encostou nele A falta Ó Foi nada Nasri Foi nada Quem vai bater a falta aqui É o Valde Fiori Bateu Na barreira Ainda tá com eles a bola Ajeitou aqui atrás Tira a bola daí Boa Agora é hora do contra-ataque Rapaz Que passe Do Bonaventura Com André Silva Lá na frente Mas o zagueiro tá em cima Corre pra caramba André Silva cortou Ajeitou É gol Bolaço Henrymore Camisa 17 André Silva fez certinho Cara O zagueiro tava em cima dele Ó Ele cortou Esperou o Henrymore chegar lá na ponta E passou sozinho No camisa 17 O Turco fazeu dele Passou lá na frente Bonito O Henrymore tacou a bola O cara joga muito Ó Cortou Passou lá no meio Nossa Tem toda de letra André Silva Cara A equipe do Milan Tá jogando bonito Olha lá Roubou a bola de novo Aqui o dele ali Fim de jogo 4 a 0 Em cima da Torino O time jogou bem André Silva fez gol Tirou até self Casemiro Henrymore Borini Todos fizeram gol Jogaram demais A equipe do Milan Tá jogando muito bem Cara O futebol tá fluindo gostoso Lá na frente 11 chutes Contra 8 do Torino E cara O Dragowski Pegou demais Pegou demais O Dragowski O melhor jogador Da partida Foi o André Silva A Juventus Continuou vencendo Continua 10 pontos De diferença Mas o importante É que a gente Tá na cola Tamo ali na cola Esse é um relatório Sobre desenvolvimento De seus jogadores André Silva Dominou o treino De habilidade Cabeçada O cara já faz gol Pra caramba de cabeça Agora que esse treino Então vai virar monstro Henrymore Dominou o treino De habilidade Puxada de letra Os caras Tão indo bem aqui Théo Hernandes Dominou o treino De habilidade Volta para marcar Théo Hernandes Também joga muito Nossa lateral Que veio do Real Madrid Vai ter jogo De ida e volta Primeiro a gente Vai jogar fora de casa E depois vamos jogar em casa Quartas de final Da Copa da Itália Vamos ver como é que tá Os uniformes aqui Amarelo E o deles E o nosso Vermelho e preto Tá maravilha Vamos lá ver O plano de jogo Como é que tá Casimiro Salenoglu Caceta pra baixo De novo Salenoglu Caceta pra baixo Meu Deus do céu Casimiro vai sair Vai entrar o Kessier Théo Hernandes Também não tá muito bem Vai sair Tá um pouco cansado também Vai entrar Cadê aqui o Locatelli Cadê o Locatelli Locatelli não Desculpa Antonelli Pronto O time tá bom O time que vai enfrentar O Quevo Verona É esse Bora pro jogo Vamos jogar fora de casa A primeira partida Das quartas De final Da Copa da Itália É um título Que nós queremos também Então tem que ficar esperto Conseguimos eliminar O Sassuolo Nas oitavas Agora o time do Quevo Verona O time não é fácil O time é difícil Torcida dele Está lotadíssima No estádio Mas a nossa Também é aí A nossa Está naquele cantinho Designado pra torcida Visitante Mas está bombando Está apoiando A equipe Rossoneira ali No jogo Fora de casa Bora pro jogo Passou aqui no meio Pra Belote Ajeitou André Silva Belote de novo Golaço Gol André Belote Camisa 7 Ele e o André Silva Estão se entendendo Em perfeita sintonia É só no tic-tac 1 a 0 Já em segundo Quevo Olha lá O passe do Sussu Daí o Belote Já passou de calcanha Voltou de calcanha Pra ele também E bateu no canto Os caras estão jogando Bonito Mano André Silva Passou aqui pra Sussu Belote Voltou pra Sussu Bateu Do lado de fora Da rede Aqui vem com a bola Aqui é Insigne Passou pra Kessier Ajeitou no meio Pra Sussu Vamos lá Vamos lá Rapaziada Golaço É gol Do André Silva Gostou da selfie Vai tirar mais uma fotinho Toda vez que ele vai Um golzinho Bonitinho Ele quer tirar uma selfie Ali André Silva O monstro Meteu uma paulada Irmão Deu uma paulada Ali ó A gente só trabalhando No passe Porque o Kia Verona Tá inteiro na zaga Praticamente André Silva recebeu Bateu no ângulo 2 a 0 Passou ali por cobertura Afastou no pé do maluco Ainda passou no meio Boa Boa Lá vem o Kiavo De novo Tira a bola Daí Nossa Cara Vai 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 Dona Luma Boa Cara Nossa zaga Tá tirando Tudo Kessier Super pulo Insigne Passou aqui ó Susso Bateu Passou do lado Da trave Roubada de bola Ali do Bellerim Mais do que ligeiro Aí o Insigne Ajeitou pro Susso Que bateu de direita Tirando tinta Da trave Fim de primeiro tempo 2 a 0 Em cima do Quebo Verona André Silva E também Belote Os dois atacantes Fazendo os golzinhos Aqui do time do Milan Nessa primeira partida As quartas de final 6 chutes Contra 0 chutes Do time do Kievo Vamos pro segundo tempo Vamos tentar manter Essa diferença De dois gols aí Ainda mais jogando Fora de casa Quem tá com a bola É o Susso Cruzou lá na área Cabeciou na trave Cara o Insigne Pequenininho Cabeciou na trave A bola tá com a gente ainda Olha o passe Por cobertura de novo Do que pro Kievo Vamos tirar a bola daí Vamos tirar a bola daí Bateu travado Sobrou pro Malu É gol do Kievo Verona Birsa Cara até largo hein Sobrou certinho No pé do Malu Ali o cara tava sozinho No outro canto Sozinho Chutou travado A bola acabou subindo E desceu no pé do Birsa Camisa 23 Que tava livre Livre no cantinho Mas ninguém imaginava Também o cara Dessa sorte né Olha lá O camisa 69 Ele vai chutar travado Nas costas do Romagnoli Do Gimenez Quer dizer Tá e sobrou pro Birsa Diminuiu Nossa Olha o passe Do cara aqui Sozinho De novo Maluco ali Recebeu o passe Por cobertura Mas bateu Do lado de fora Graças a Deus Olha lá Recebeu o passe Sozinho Bateu Mas o Donnarumma Tava na bola né O Donnarumma Tava lá ligeiro Vamos aproveitar Pra fazer uma substituição Vamos dar uma olhada Quem tá cansado Tá os dois atacantes cansados Isso O Kalinic Tá cansadão também ali Tá com a setinha pra baixo Então vamos colocar O Henry Moore E o Borini O Susso vai sair E vai entrar o Pulisic Escanteio pro time do Kievo Não podemos deixar eles empatarem Pelo amor de Deus hein Cruzou lá na área Vai lá Donnarumma Boa Sobrou no peito Do maluco aqui ainda Insigne Recebeu aqui na frente Passou bonito Quem tá lá com a bola Ali é o Borini Ih tá sem ângulo Tá sem ângulo Ajeitou no meio Bateu Henry Moore Goal Os dois jogadores Que entraram agora Já fazem uma tabelinha Lá na frente Henry Moore Tá fazendo um gol Pra caramba Henry Moore Tá bem hein Henry Moore Tá bem Olha o sorriso Estampado na cara Do camisa 17 Aliás Dois jogadores do Borussia Se encontrando né O Pulisicic E o Henry Moore Se encontrando Jogando junto de novo Olha o passe do Borini Henry Moore Sozinho 3x1 Fim de jogo Pela Copa Italiana 3x1 Belote André Silva André Silva E também Henry Moore Time do Milan Passou um susto Quase levou empate Do que o Verona Mas conseguimos fazer um golzinho No final com o Henry Moore Melhor jogador da partida Foi o André Belotti Com a nota 7,5 Camisa 7 Que tá jogando demais A Juventus ficou só no empate Com o Gênoa A Juventus ficou no empate Com o Gênoa O Sampdoria empatou Com o Roma E o Atalanta fez 2x0 No Napoli Ó Se a gente vencer A gente vai pegar o vencedor Do Sampdoria E do Roma Por enquanto foi empate Dos dois Então Não sabemos ainda Esse é o relatório Sobre o desenvolvimento Dos seus jogadores O Sussu subiu Para 83 de over O Sussu tá jogando muito Merece mesmo O cara joga demais Já tá com 83 Aí de over Vamos jogar o jogo De volta Contra o time do Kievo A gente já elimina Essa parte das quartas de final E no próximo episódio A gente já vai jogar Contra o Manchester United Pela Liga dos Campeões Então vamos dar uma olhada Como é que tá O plano de jogo Da nossa equipe Tá todo mundo Muito bem O Belotti tá com a setinha Pra baixo Então quem vai começar Lá no ataque É o Henry Moore Resta ótimo O Salernooglu Voltou bem pra equipe Eu vou trocar O nosso uniforme Que eu tô com saudades De jogar com o uniforme Preto nosso Cadê aqui ó Isso Tudo pronto Pro começo da partida Bora pro jogo Jogo de volta Nas quartas Contra o Kievo Verona Primeira partida Foi 3x1 Lá na casa deles San Siro Lotado Torcida Apoiando aqui A equipe Rossoneira Vamos tentar vencer Pelo menos aí Tem que manter Um empatezinho Porque não A vaga já é nossa Né cara É muito difícil De conseguirem arrancar A vaga nossa Henry Moore Vai começar lá na frente Junto com André Silva O português matador O português matador Tudo pronto pro começo da partida A bola rolando Henry Moore Henry Moore Passou ali na frente Vai Boni Vai Bonucci Vai Bonucci Donnarumma pegando demais A bola tá com os caras ainda Que empatou e virou Os caras tão jogando bem Os caras tão indo atrás do resultado Um chute do lado do Milan Bonito pra susto O time do Milan Tá com o passo envolvente Ajeitou Saliano Oglú Gol Milan Só no passo envolvente E o Saliano Oglú Deixou o dele Tá fazendo bastante gol Depois que eu também Que eu troquei a formação tática Da equipe Só no tic-tac Olha o passo Do André Silva Pro susto Ajeitou pro Saliano Oglú Que tava livre Ali na entrada da área E aí é gol O cara chuta muito Henry Moore Passou por cobertura Aqui pro camisa 9 Mas o zagueiro corre mais Zagueiro corre mais Nossa consegui cortar Olha o golaço Golaço Português Matador André Silva Deixei os dois zagueiros Pensando ali E bati no cantinho Que passe Henry Moore Que é isso Se liga na cortada Do André Silva Deixou os dois zagueiros Pensando Aí bateu Tirando do goleiro Joga demais Falta pro time do Kievo O cara bateu rapidinho Ali Os caras tão tentando Fazer o gol Donnarumma Pega demais O cara sofreu A falta rapidão Lá já bateu Mais do que correndo E os caras Surpreenderam ali Na falta Porque o cara recebeu Bateu E Donnarumma Tava ligeiro Pra fazer mais uma defesaça Pela nossa equipe É escanteio aqui Pro time do Kievo Cruzou lá na área Tira a bola daí Tira a bola daí Sobrou Afasta o Beleirinho Nossa meu Deus do céu Que erro Que Kievo diminuiu Pucciarelli Fez os 67 minutos Depois de uma confusão Bate e rebate Sobra pra mim Sobra pra você E ninguém Afastou a bola dali E Pucciarelli Deixou o dele Se liga nessa daí Um afastou Bateu no peito Voltou Bateu no meio Da perna do outro Outro arrancou Chutou E é gol 3 a 1 Vamos aproveitar Galera Vamos aproveitar E fazer as nossas Substituições também Vamos dar uma olhada Se tem alguém cansado Aqui já Sane Alonso Tá com o amarelinho Cara cansado Somente o André Silva Tá ali um pouquinho Cansado aqui Vamos colocar o Borini Lá na frente Vamos dar um descanso Também pro Bonucci Dar um descanso Pro Bonucci Vai entrar o Romagnoli E deixa eu ver Quem mais a gente Poderia colocar Vou colocar o Dele ali No lugar do Susso Tá entrando aí Os três Tá indo embora André Silva Susso e Bonucci Insigne Passou aqui no meio Borini Ajeitou bonito Só no Tic Taca Nossa Que defesaça Cara Vai receber Sozinho lá na frente Vai lá Rimor Faz o seu Dele ali Vai entrando Sozinho Aqui na ponta Parece alguém na área Irmão Parece alguém na área Boa Dele ali Cortou Ajeitou Bateu 3 a 1 3 a 1 Total Foi 6 a 2 A Juventus Conseguiu vencer Por 2 a 1 E o Atalanta 4 a 0 Então a gente vai enfrentar O time do Roma Na semifinal Então é Roma E Milan E do outro lado É Juventus E Atalanta Esse é um relatório Sobre desenvolvimento De jogadores O Susso subiu Por 84 Henry More Para 77 Cara Será que está certo Isso daqui O Susso acabou De subir para 83 Cara Vocês viram aí Fazer um jogo Que ele subiu para 83 Vamos dar uma olhada No plano de jogo Mais uma vitória Na liga E serão 5 seguidas Acredito que você pode conseguir Fica tranquilo Dirigente Proprietário Sei lá O que você é Vamos dar uma olhada Aqui no plano de jogo Cara Estou curioso Cara O Susso Evoluiu 2 overs Em 2 jogos Você tem noção disso Você tem noção disso O cara estava 82 Jogou a primeira partida Com o Kievo Foi para 83 Jogou a segunda Foi para 84 Maluco do céu E olha que a gente Que queria que eu vendesse O Susso ainda Susso Você é um monstro Cara Você é um monstro Bom galera Eu vou encerrando o vídeo Por aqui No próximo episódio Nosso Vamos jogar Contra o time do Spol Também contra o time Do Manchester United Pela Liga dos Campeões E se der tempo A gente joga contra o Juventus Também pela Série A Beleza? Não esqueça De deixar seu like Mil likes É a meta desse vídeo Tamo junto Se não for inscrito Se inscreva Valeu Falou I can still hear your voice Close to me Closer than my own heart And All I want Let me go Set me free At the same time Don't want you I just wanna be A little closer Gladi ó I want you to